...trânsito. Paulo Miranda, bom dia. Ai, homem, não te podes assim atrás do ombro. Não está lá, espera, estou pertinho. Ora, estava aqui a ver, viste esta última capa de António Ortosório, portanto é uma pessoa que bebe chá. Nós somos do café, calculo que tu também sejas do café. Já Pedro Miguel é do chá com leito. Ah, ele já está a ficar jantado. O chá com leito, que é uma bebida típica dos ingleses. O chá com leito. O leito, não é do leito. O leito é que tinha piada aqui, percebeu? Mas se calhar não. Ah pá, coitadinho, isto é bullying, isto é bullying. Nós não podemos continuar a fazer isto ao Pedro. É bullying. É bullying. Paulinho, como é que está o trânsito? Já começa a ficar mais complicado a norte do país, neste caso na A1, na ligação de Lisboa para o Porto. Um acidente com um caminhão que ocorreu durante esta madrugada. Está a ocupar a via da direita. Apesar do pesado estar fora da faixa de rodagem, há agora muitos meios de socorro no local. E, naturalmente, dificuldades na passagem pelo quilómetro 250. É um pouco antes do... Aliás, é a seguir ao nó de Albregaria à Velha e do acesso à A25. Passando para a cidade do Porto, o trânsito já está mais compacto. Praticamente a partir de Valadares até ao nó de Coimbrões. Está melhor a via de cintura interna. Por enquanto, não tem quaisquer problemas nos dois sentidos. Na A4, na ligação de Irmesindo para o Porto, também o trânsito ainda se faz sem grandes problemas, apesar de maior intensidade na zona de Valongo, na passagem pelas portagens de Irmesindo e depois também no túnel de Águas Santas em direção à A3. Passando para a A28 e para a Via Norte, por enquanto, ainda o trânsito a circular também sem problemas. Na cidade de Lisboa, na A2, já há fila na Baixa de Corroios. Acesso ao nó de Almada já congestionados. Também dificuldades no IC19 entre o Cacém e a reta dos comandos da Amadora. Está melhor a Autoestrada de Cascais, que por enquanto não tem problemas. O mesmo acontece na A8. Está na zona de Louros, Torres Vedras, Lousa, Venda do Pinheiro. Não vai encontrar problemas para chegar quer ao Tunel do Grilo, quer também à Calçada de Carrichão do Trânsito. Circula sem problemas para a Avenida Padre Cruz e para a zona do Campo Grande. Por último, informação para a Carel. Em última hora, chegou-nos a indicação de um despiste na ligação de Quea Luz para a Alberca na zona do Tunel de Carenque. E por isso o trânsito está aí um pouco mais condicionado. Está ocupada então a via da direita com esta viatura despistada. E às 7h17 viemos fazer um mimo, um agrado ao nosso Pedro. Até estou com medo. Até estou com medo.